Olá crafters, eu sou a Tiara Ney e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre portfólio, que nada mais é do que um compilado dos seus trabalhos, do que você faz ou do que você pode fazer pros seus clientes. E aí, tanto na costura, quanto na papelaria ou em outras áreas crafts, muita gente que já tá começando aí compra um monte de material, um monte de coisa uma diferente da outra, e fala assim, ah, eu vou ter bastante coisa, que aí o que o cliente pedir eu consigo fazer. Aí vai, e posta foto dos materiais, sei lá, posta foto dos tecidos fofinhos, ou então das cores de color plus que comprou, em vez de divulgar foto do produto em si, na verdade porque ainda não tem produto, porque ainda não teve cliente. E qual que é a chance de você conseguir vender alguma coisa desse jeito? É mínima, né? Vamos fazer um paralelo aí, vamos supor que você vai abrir uma pizzaria, Você simplesmente abre as portas da sua pizzaria com uma prateleira cheia de ingredientes pra montar as pizzas de acordo com o que o cliente quer, o que cada cliente quer? Não, né? A pizzaria já tem ali o menu dela, uma lista do que ela oferece, do que ela faz. Então tem ali a pizza de mussarela, de calabresa, de palmito com queijo, de atum, de quatro queijos, frango com catupiry, uma variedade X, pra quando o cliente chegar, ele já saber quais são as opções que você tem pra oferecer. E escolher de acordo com o que ele quer. E tá tudo bem trocar o catupiry por mussarela, se você trabalha com os dois ingredientes. E é aí que entra a importância de você ter um portfólio. Em primeiro lugar pra mostrar pro cliente o que você faz. Então se você vai trabalhar com papelaria, escolhe aí uns 5 ou 6 modos de projetos que você gosta de fazer, que você gosta de vender, que você sabe personalizar e faz eles em diferentes temas. Usa pra fotografar, colocar no seu site, postar no Instagram e mostrar pros possíveis clientes todas as possibilidades do seu trabalho. E aí pode ser que ele chegue pedindo pra fazer a caixinha X, que você já postou, mas com um tema Y, que você ainda não fez. E aí você vai avaliar se é um tema que você quer trabalhar, que você pode fazer por questões de direitos autorais e tal, e se for, você faz pra ele. É nessa definição do portfólio que você vai definir os materiais que você vai trabalhar, o tipo de papel, o tipo de impressão, o tipo de cola, de fita, de adereços que vai ter ali nos seus projetos. Se for na costura, as estampas e cores e tipos de tecidos ou de sintéticos, o tamanho do zíper, as ferragens que você vai ter, se vai ter rebite simples com pedra, com pérola, que tipo de botão e de fecho as suas peças podem ter. É como definir os sabores da pizza que você vai servir. Isso tudo vai definir o que você precisa comprar, o estoque que você vai ter e todos os insumos mesmo que vão fazer parte da sua produção. E aí, quando você tem muito claro qual que é o formato do seu trabalho, e o tipo de produto que tem no seu portfólio, fica inclusive mais fácil falar não pra aquele cliente que quer uma coisa que não faz parte do que você quer oferecer. Por aqui eu, por exemplo, eu nunca trabalhei na papelaria com projetos feitos no fotográfico glossy, porque eu não gosto, eu não curto o resultado, não é um material que eu gosto de trabalhar, e eu nunca nem tinha o material aqui. Então se o cliente já chegava com essa exigência de que ele queria o kit dele feito nesse material especificamente, era bem tranquilo pra mim falar que não, que eu não ia fazer porque eu não trabalho com esse material. E aí ele podia ver no meu portfólio, que tava tanto no meu site quanto nas redes sociais, o que eu oferecia, o resultado do meu trabalho com outro tipo de papel. E aí vai dele querer ou não. É a mesma coisa que eu chegar na pizzaria e pedir pra trocar o frango desfiado da pizza por, sei lá, salmão defumado. Se esse ingrediente não faz parte dos ingredientes que a pizzaria trabalha, não tem como ela trocar, e ela não tem que fazer os meus gostos pessoais só porque eu sou o cliente. Se eu faço tanta questão desse sabor de pizza, eu que procure uma pizzaria que ofereça o que eu quero. Se eu quero a pizza daquela pizzaria, então eu que escolha algo que tá dentro do portfólio dela, certo? É a mesma coisa no seu negócio artesanal. Você tem aí um portfólio, uma gama de tipos de trabalho que você faz e não adianta você querer atender todos os desejos de todos os tipos de clientes. Isso só vai fazer você perder em produtividade, em estoque e vai te atrapalhar a ter bons resultados. Então foque em pensar no tipo de trabalho que você quer fazer, adquirir essa gama de material pra esse tipo de trabalho, produzir um portfólio com variações do que você pode fazer com eles, mesmo que você ainda não tenha nenhum cliente, e publicar isso, mostrar isso, seja no seu site, na sua loja da Lucete, nas suas redes sociais, onde for. O portfólio é o cardápio da pizza. É ele quem vai mostrar pros seus possíveis clientes todas as suas possibilidades, o seu estilo e é a partir dali que o cliente vai escolher o que ele quer comprar de você. E agora, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, me conta aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, por favor, pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau!